Bom dia a todos, meu nome é Vitor Vieira Vasconcelos, eu sou professor na Universidade Federal da ABC. Nós vamos conversar, conversando hoje, sobre algumas teorias e outras propostas do Robert Merton, sociólogo de ciência, sobre o tema de ciência, tecnologia e sociedade. O Robert Merton, ele faz parte de uma linha da sociologia, chamada sociologia funcionalista. É uma perspectiva que a gente chama de coesão, ou seja, ele queria estudar como que a sociedade se estrutura e mantém-se unida por meio da cultura, dos valores, das instituições que são formadas, por exemplo, poder legislativo, polícia, os hospitais, sistema de saúde, sistema de educação e como que essa ação das pessoas dentro da sociedade mantém os costumes e tudo, mantém as pessoas unidas. E ele vai pensar a ciência, principalmente a comunidade acadêmica que produz ciência, como formando também uma instituição dentro da sociedade que também ajuda a sociedade a se manter unida. E aí, ao longo do tempo, conforme a sociedade vai se especializando, essa comunidade acadêmica também vai criando certas funções importantes dentro da sociedade e vai se diferenciando, por exemplo, dos artistas, dos políticos. E com isso, os membros da sociedade acadêmica vão desenvolvendo valores e normas internas sobre como que deve ser o comportamento dos cientistas, como que se deve fazer ciência. E é muito importante esse ponto do Robert Method, ele estava ali na década de 1940, 1930 e em diante, ele foi um dos primeiros sociólogos a pensar como se poderia analisar a ciência sobre um ponto de vista sociológico, com as teorias da sociologia. Então, ali é um marco dentro da história de entender a ciência e a tecnologia por meio de uma perspectiva social. Bom, um primeiro trabalho que ficou mais famoso do Robert Method, chamava puritanismo, pietismo e ciência. Ele partiu de uma teoria também muito famosa do Max Weber, que é do protestantismo na gênese do capitalismo, que o Max Weber, talvez alguns de vocês já tenham até estudado, porque normalmente quem estuda no FBC tem na disciplina de estrutura e dinâmica social, costuma trabalhar um pouquinho com o Max Weber, né? E a ideia do Max Weber, ele queria entender por que o capitalismo se desenvolveu mais, após a Revolução Industrial, nos países de religião protestante, majoritariamente, e não nos países europeus de maioria católica. E a proposta do Max Weber é que dentro do protestantismo existia uma valorização do trabalho como um enobrecimento espiritual, ou seja, a pessoa que sente que tem uma vocação para o trabalho e trabalha com empenho, ela está mostrando que ela é uma pessoa de alto valor espiritual e que provavelmente vai poder ir para o céu quando morrer, né? E também, dentro dessa cultura protestante, se valorizava ter uma vida simples, sem luxo, e trabalhando muito, e quando você ganhava o seu dinheiro, você reinvestia no seu trabalho para você gerar mais lucro. Então, em vez de, por exemplo, você ganha dinheiro e gasta com tanto de coisas supérfluas para a sua vida, você guarda esse dinheiro com você, economiza, e aí investe para ganhar mais lucro. E cada vez vai ganhando mais lucro. E isso também era visto como uma boa atitude, um bom comportamento do ponto de vista espiritual também. O Merton vai pegar essas ideias do Marcos Weber e pensar assim, tudo bem, então, a partir desse contexto, como que a ciência vai também se desenvolver mais rapidamente nesses países protestantes, e não nos países católicos, lá na Europa, e também nos Estados Unidos também. Um dos pontos que o Merton focava é essa questão de que, no puritanismo, que é uma das linhas do protestantismo, o indivíduo é livre para explorar a natureza. No catolicismo, tinha muito essa questão de que quem falava a verdade para as pessoas era o padre. Então, a pessoa quer saber como funciona a natureza, perguntava para o padre. No protestantismo, a pessoa é estimulada a tentar interpretar por si mesma. É a pessoa que vai ler a Bíblia, a pessoa que vai estudar, a pessoa que vai interrogar em relação ao mundo, que vai ter a curiosidade, que vai tentar criar novas coisas. Então, esse era um dos pontos importantes, como eu mencionava. Outra coisa era que, normalmente, na cultura desses países de religião protestante, eles já tinham um pragmatismo e um materialismo mais forte do que, por exemplo, nos países católicos, que estavam muito ligados a questões mais das ideias, da arte, da espiritualidade também. Enquanto, nesses países protestantes, era uma vida muito prática, muito pé no chão, poderíamos dizer assim. E outra questão, já bem ligada com o Weber, é que, como o Weber mostrou que os países protestantes se desenvolveram economicamente mais rápido, esse desenvolvimento econômico permitiu também uma diferenciação maior nas funções da sociedade e um investimento maior para suportar a pesquisa científica e tecnológica, lógico, também. Então, com isso, valoriza a figura do cientista, que passa a ser pago para isso, a figura do inventor também, que passa a ganhar dinheiro e gerar desenvolvimento. E isso é uma das explicações que liga o protestantismo, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento científico, pelo menos nesse período inicial da ciência. Depois, conforme o Max Weber também estudou e o Merton falam, a parte religiosa foi perdendo força, mas essa ligação entre o desenvolvimento econômico e os valores culturais ligados ao desenvolvimento econômico nesses países também foram muito relacionados ao desenvolvimento científico e tecnológico também. Bom, o texto base da aula de hoje que vocês devem ter lido é o da ciência da estrutura social democrática. É importante a gente pensar no contexto político que o Robert Merton escreveu. Ele escreveu a primeira versão em 1943, depois que ele visou em 1948. Era aquele período da Segunda Grande Guerra Mundial, que é um período onde existiam diversos países politicamente autoritários, pouco democráticos, poderíamos dizer, como tinha o nazismo, o fascismo na Itália, o imperialismo japonês também, e a União Soviética, que tem um contexto difícil de falar, autoritarismo num sistema comunista, mas era um sistema bastante centralizado de governo e ela estava se desenvolvendo, se transformando em uma potência, depois que vai ter um pouco para frente a Guerra Fria, entre as duas superpotências, a Rússia, a União Soviética e os Estados Unidos. E o espectro do comunismo estava rondando o mundo. Ninguém sabia, por exemplo, onde que ia surgir a nova revolução social, que poderia, os trabalhadores conseguiriam tomar o poder, assim como fizeram na União Soviética, em outros países, principalmente na Europa também estava bastante forte. e uma coisa que o Robert Merton observa é que a ciência é desenvolvida tanto em países, em contextos autoritários, quanto em países democráticos. Não é assim, só em um desses países que vai acontecer ciência. Inclusive, assim, naquele período de guerra, todos os países estavam investidos em ciência e tecnologia, porque eles viram na Segunda Guerra Mundial que o desenvolvimento tecnológico ajudava a vencer a guerra. Mas o Robert Merton estava defendendo, esse texto dele, que no contexto democrático existe mais liberdade de diálogo entre os cientistas. Ou seja, você consegue publicar, você consegue mostrar para os outros, você consegue falar sem ter medo de ser repreendido, de ir para a prisão, por exemplo. E isso teria benefício para o desenvolvimento científico, essa liberdade de pensamento, liberdade de diálogo. E uma outra coisa que o Robert Merton colocava nas sociedades autoritárias é que muitas vezes você tem um Estado que fica querendo intervir no que os cientistas produzem. Então, fala assim, isso aqui não é bom, o que você está produzindo, isso aqui é bom, ou você vai ter que fazer isso, você não pode, você vai censurar certas questões científicas que o governo acha que não é bom para eles, certos tipos de teoria. E, além disso, existe uma exploração que certos governos autoritários fazem que seria de um antirracionalismo. Ou seja, não quer que a população tenha uma visão crítica em relação à sua sociedade que poderia questionar certas coisas que o próprio governo está fazendo. dentro dessa perspectiva funcionalista da ciência, da sociologia funcionalista, o Robert Merton começa a falar assim, tudo bem, então como que a comunidade acadêmica começou a criar certos valores, costumes, sobre como deve ser a ciência? Que valores são esses que são compartilhados entre os cientistas? E pensando sempre nessa ideia do ethos, que seja uma coisa muito ideal, de como a ciência deveria ser, que nem sempre é o que acontece na prática. O Robert Merton sabia disso. Então, o primeiro princípio é o universalismo. A ideia de que uma descoberta científica, um enunciado científico, ele é válido independentemente de onde ele foi descoberto. Então, se um experimento científico funciona na Rússia, ele vai funcionar nos Estados Unidos, vai funcionar na Alemanha, na Inglaterra, na África, no Brasil, em qualquer outro lugar, e independe da cultura de quem descobriu, da orientação política de quem descobriu, porque tudo ele pode ser analisado de forma lógica, racional e baseado em comprovações empíricas. Bom, um outro aspecto que o Robert Merton coloca é o do comunismo, que não é o comunismo como política. Não é a proposta igual ao comunismo na União Soviética, na China, mas a ideia do comunismo de que o conhecimento científico não deveria ser de ninguém. Não deveria existir uma propriedade privada do conhecimento científico e esse conhecimento deveria ser compartilhado por meio de publicações científicas, artigos em revistas, livros, que todos os cientistas poderiam ter acesso e, com isso, eles poderiam discutir, criar uns com os outros e avançar a ciência a partir desse compartilhamento do conhecimento. Então, assim, eu falei que não está relacionado ao comunismo como sistema político-econômico, mas ele tem um pouquinho nessa questão de que o conhecimento não deveria ser apropriado de maneira privada. E tem a questão do desinteresse, que não é assim, ah, eu não me interesso pela ciência. Não é isso. É que o cientista, quando ele faz um experimento, ele não deve estar interessado se o experimento dele vai dar um resultado falso ou verdadeiro. Por exemplo, se o experimento vai funcionar, se a hipótese dele vai ser resultado ou não. Ele deve tentar ser imparcial, sincero, com o resultado, e, mesmo assim, ah, eu queria muito que isso desse certo. Não, mas olha, não deu errado. Aí ele publica e fala assim, fiz o experimento e não mostrou que essa hipótese era verdadeira. E aí mostra isso para os outros cientistas. Por isso que a ciência que o Merton fala, ela tem muito menos charlatanismo ou teria muito menos charlatanismo ou muito menos mentiras ou tentativas de enganar as pessoas umas às outras do que em outras profissões, né? Porque se um cientista, se se descobrir que um cientista fez algo errado, ou seja, informou errado o experimento para tentar forçar que a teoria dele fosse certa, ele vai cair em discrédito na sociedade, principalmente no grupo dele, ele vai ser discriminado como um mau cientista. e o outro princípio é o do ceticismo organizado, que é a ideia de que não deve formular juízo sem ter informações que sustentem esse juízo. Então, até que se consigam os dados, até que se consiga comprovar, até que se consiga discutir com os pares e entrar num consenso entre a comunidade científica, não coloca algo como vale, um certo enunciado, uma certa teoria como vale. Isso faz com que a ciência às vezes ande um pouco mais devagar, mas que tenha mais certeza sobre o que está sendo feito. Não aceite algo de repente e depois descubra que foi um juízo equivocado. Então, é um rigor de duvidar, ou pelo menos de não enunciar que uma certa teoria até que se tenha maior certeza sobre o assunto. Então, eu queria propor primeiro uma atividade para vocês relacionada a um estudo de caso que é o Sci-Hub. Em 2011, uma neurocientista, Alexandra Walker, ela lançou o projeto Sci-Hub que tem como objetivo disponibilizar tipos científicos que estavam em revistas pagas, ou seja, que qualquer pessoa não poderia acessar a não ser que pagasse 25 dólares, 50 dólares pelo artigo, e ela juntou tudo em um site e começou a disponibilizar de graça, por meio de acessar certas senhas de acesso a esses sites, a essas revistas. científicos. isso, por que a Alexandra fez isso? Bom, se vocês forem pensar, na maioria dos países desenvolvidos, os cientistas nas universidades, nas instituições científicas, eles pagam valor até bastante alto para as principais editoras de revistas científicas para que eles tenham acesso irrestrito a todos, praticamente todos os artigos científicos. só que os países mais pobres, principalmente os países em desenvolvimento, eles não têm dinheiro para pagar isso para as editoras, para as companhias de editoração científica. Então, os cientistas e a sociedade em geral, os países mais pobres, não têm acesso a essas publicações científicas, tem uma restrição do acesso a isso. então, foi uma maneira de tentar abrir para todas as pessoas. Lógico que, depois que ela abriu o site, várias dessas grandes empresas editoras científicas, elas entraram na justiça e conseguiram fechar a página da internet no Sci-RAM, mas, tem que fechar uma página, aí abriu outra em outro país, outra em outro país. Quando caiu na comunidade da internet, as pessoas criam um outro site com outro nome, com a mesma base de dados, passam dados uns para os outros, e até hoje ainda é possível encontrar esses artigos na internet, em outros sites também. Então, a atividade para vocês fazerem, coloquei no conteúdo da página da disciplina, é de vocês analisarem com base nos valores do eto científico do Robert Merton, ou seja, universalidade, comunismo, desinteresse, ou ceticismo organizado, como que a gente pode analisar esses diferentes perspectivas relacionadas ao Sci-Hub, usando esses princípios. Bate com os princípios do Robert Merton, não bate por outro lado, e aí fazendo essa discussão para vocês expressarem a sua reflexão pessoal também, vocês concordam, não concordam, por quê, o que vocês acham relacionado a esse projeto, o Sci-Hub. A ideia é criar um pouco de discussão sobre esse assunto. Um outro texto que também foi bastante importante que o Robert Merton publicou posteriormente é o defeito Mateus na ciência. A ideia que ele coloca é que o cientista se sente recompensado dentro da comunidade acadêmica pelo reconhecimento junto dessa comunidade. E esse reconhecimento se dá principalmente por meio de citações. Que é, gente, você publica um artigo, aí uma outra pessoa que faz um estudo semelhante e fala assim, olha, o autor tal citou isso e agora eu estou acrescentando uma inovação a mais partindo da teoria que esse primeiro autor publicou, por exemplo. E aí, aqueles cientistas que têm mais citações são aqueles que estão mais famosos, como se fosse um indicador de pão famoso. Então, por exemplo, a gente tem o brasileiro, o Paulo Freire e o Karl Marx são muito citados por muitos professores, muitos pesquisadores e por isso eles são muito famosos, por exemplo. Bom, só que esse sistema de recompensa ele deve ser contrabalançado com a humildade, justamente para evitar estimular fraude. e se não, o cientista ele vai ser estimulado a tentar falar que fez uma revolução na ciência e depois descobrir que ele, na verdade, ele fraudou o próprio experimento. Se acontece isso, é lógico que aí o cientista ele cai no descrédito e perde todo o seu reconhecimento, né, que ele tinha dentro da comunidade acadêmica. Então, é, tem, o cientista ele tem que tomar cuidado para continuar sendo desinteressado dentro do do seu trabalho como pesquisador. Bom, só que tem um problema, isso é o ideal, na prática, o Merton, ele traz essa citação da Bíblia, né, mais para quem tem mais, menos para quem tem menos, como o apóstolo Mateus disse, é, para demonstrar o que estava acontecendo dentro da comunidade acadêmica. Os cientistas mais famosos acabavam tendo muito mais oportunidades para ter aceito das suas teorias, para ficar cada vez mais famosos do que o cientista menos famoso. Por quê? Porque ele, o cientista mais famoso, ele conseguia mais verba de pesquisa, ele ia no congresso, todo mundo queria ouvir ele na palestra dele, ele escrevia um artigo na revista, o editor falava assim, ó, esse é um cientista famoso, então eu vou publicar esse artigo dele. ou então, ou vou pelo menos aceitar, né, com mais bons olhos. Ou então, convidavam, várias revistas convidam os cientistas muito famosos para escrever um artigo de opinião na sua revista, por exemplo, né, para valorizar a revista e assim por diante. e isso não era o ideal que o Robert Merton propõe, né, porque ele achava assim que dentro da comunidade acadêmica um artigo, um estudo, ele deveria ser avaliado pela sua qualidade, ou seja, ele foi bem feito, conseguiu mostrar as evidências, ele é racionalmente correto, logicamente correto, as pessoas que leem conseguem entender bem, né, e concordar com o consenso relacionado ao que foi proposto, independente de quem publicou, lembra a questão da universalidade, né, pode ser um menino de 15 anos lá num país pobre lá na África, no meio da Ásia, alguma coisa assim, mas se ele fez um bom artigo submete para uma revista, ele deveria ter o mesmo reconhecimento se fosse o mesmo artigo escrito por um cientista famoso, esse é o ideal, mas o Robert Merton mostra, né, com esse estudo dele que o ideal é uma coisa e a prática dentro da comunidade científica estava levando para o outro lado, e aí justamente ele levanta isso assim, a gente precisa melhorar, né, discutir isso e criar certos valores para conseguir contrabalançar isso e diminuir esse efeito Mateus na ciência. Várias críticas foram feitas das teorias do Robert Merton nas décadas seguintes, uma das principais críticas mais recorrentes de outros autores que foram estudados na teologia da ciência é que o Robert Merton está muito mais interessado em dizer como que a prática científica deveria ter do que como ela realmente é na prática. Isso não significa que o pessoal está falando que ele estava errado, não, mas é que é muito uma questão de foco e que depois vai ter uma reorientação ao longo das décadas seguintes de mais estudar a prática aplicada da comunidade acadêmica e um pouco menos nessa questão principiológica. outro ponto que foi criticado relacionado ao Robert Merton é que ele estava muito focado em estudar a comunidade acadêmica dos pesquisadores fechadinha e não muito como que essa comunidade está interagindo com uma sociedade muito mais ampla, com outros valores culturais, como que o pesquisador também faz parte de outros grupos sociais, como que a política influencia a ciência, como que os investimentos econômicos estão relacionados ao desenvolvimento científico. Robert Merton não entrou muito nisso, ele estava muito mais preocupado em como que um pesquisador relaciona com o outro dentro da sua profissão. Então, é algo que vai ser expandido depois, esse círculo do que ele quer, do objeto de estudo da sociologia e da ciência, vai ser expandido depois com outros autores. E, uma outra crítica é que o desenvolvimento científico industrial ele não segue esses princípios da comunidade acadêmica que o Robert Merton propôs. E que, principalmente depois, naquele período de 1948, daquela década de 40 do século passado, cada vez mais as grandes indústrias vão ser mais responsáveis pela pesquisa científica e pelas descobertas científicas e com a tradução no impacto tecnológico. E aí você vai ter aquelas questões que, tipo, uma empresa, ela patenteia. O Merton, ele já fala no texto dele que ele acha que o patenteamento não é... Patenteamento para esconder e para vender o conhecimento, ele vai contra os princípios da ciência. e aí não faria parte dentro do que a comunidade acadêmica pactuaria como válido, como correto para desenvolver a ciência. Isso atrapalharia o desenvolvimento científico para o Robert Merton. Aí outros autores vão defender outras coisas, vão explicar outras questões e por que que, então, que o desenvolvimento científico industrial privado foi crescendo cada vez mais ao longo das décadas seguintes, né? Depois que o Merton escreveu os textos dele. Um outro... uma outra crítica, uma outra ramificação também relacionada aos tipos de ciência e foi proposta principalmente pela Sheila Gersonov é que, além da ciência acadêmica e da ciência industrial que a gente acabou de conversar, ciência acadêmica que ela foi produzida nas universidades, né? Existiria também o que foi se tornando a partir da década de 40 cada vez mais forte o que ela chama de ciência reguladora. São órgãos de pesquisa criados pelo governo para assessorar as políticas públicas. Por exemplo, avaliação do impacto das políticas públicas para melhorar as políticas públicas, avaliação de riscos econômicos, avaliação de impactos ambientais e o governo cria mesmo o Instituto, por exemplo, o IPERI, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ou a CPRM, que é o Serviço Geológico Brasileiro para pesquisar os recursos naturais, e o IBGE para trabalhar com as estatísticas e questões geográficas, e justamente com a ideia de que isso é importante para as funções do governo. E contrata doutores, pesquisadores, que vão trabalhar com ciência de ponta para tentar resolver, mas de uma maneira diferente da ciência produzida nas universidades. Quais seriam essas diferenças? Vamos tentar comparar ciência acadêmica com a ciência reguladora. A ciência acadêmica sempre tem muito forte a questão do rigor. Então, lembra aquela questão do ceticismo organizado, que é espera só quando você tiver muita certeza que você consegue passar pela revisão dos pares, porque você manda para uma revista, na revista o editor vai mandar para outros, por exemplo, dois ou três cientistas que vão falar assim, olha, tem rigor adequado, pode publicar. Se eles acharem que não tem rigor, não publica. Já a ciência reguladora, muitas vezes o rigor tem que ser ajustado ao tempo que precisa para ter uma resposta. por exemplo, o governo precisa alocar o seu dinheiro, os seus recursos. Então, muitas vezes esse prazo é muito curto, ele vai perguntar para os cientistas lá do IPEA, olha, onde que eu vou investir o meu dinheiro? Onde que é melhor? Onde que vai ter mais risco ou não? E aí, em dois meses, três meses, sei lá, uma semana, eles têm que usar a melhor metodologia científica ajustada a esse prazo possível para dar uma resposta. a ciência acadêmica ela está muito com uma grande ênfase nos fatos, ou seja, na comprovação empírica. Já a ciência reguladora está muito relacionada ao direcionamento das políticas públicas, que é o motivo para o qual elas foram criadas, foram criadas essas instituições. Os experimentos na ciência acadêmica costumam ser muito bem delimitados, com bastante rigor, por exemplo, no laboratório, com replicações, para ter o máximo de certeza possível e muitas vezes os institutos da ciência reguladora eles trabalham com problemas muito complexos que envolvem a sociedade, que envolvem técnica junto com a sociedade, por exemplo, e que não é possível ter esse mesmo rigor, mas que a sociedade precisa de uma orientação sobre como agir nessas situações. Então, tem que enfrentar esses problemas complexos. e muitas vezes a ciência acadêmica pode adiar o juízo até que ela tenha um juízo, mas as instituições de ciência reguladora precisam orientar falando assim, olha, existe uma certa incerteza, mas até o momento os dados estão levando para essa direção. Então, ainda é melhor você tomar essa decisão para um lado do que para o outro, mesmo que a gente não tenha certeza. É lógico, tem que falar que existe um grau de incerteza. na ciência acadêmica, então, como eu falei, a publicação depende do consenso dos outros pares, ou seja, dos outros cientistas aprovarem. Já na ciência reguladora, muitas vezes, está muito ligado a uma negociação com os políticos e a sociedade, ou seja, você tem que dar uma resposta que possa ser utilizada e aceita pela sociedade, pelo governo para ser aplicada. Você simplesmente dá uma resposta para dizer, ah, o ideal seria isso, mas não tem como aplicar. Então, não é uma boa resposta feita por essas instituições. Tem que ser algo que possa ser aceito, aplicado e ter bons resultados para a sociedade dentro de todas essas incertezas e prazos curtos de análise. Então, talvez a gente poderia pensar como um exemplo, a gente tem a Fundação Oswaldo Cruz que trabalha muito com essa questão de saúde pública e trabalhou muito na questão durante a pandemia, pensando assim, o que as pessoas devem fazer para evitar serem contaminadas? O que os governos podem fazer como política pública? Que tipo de informação que a gente tem hoje sobre o monitoramento de avanço da pandemia? O que isso implica nas ações das pessoas, do governo? Muitas vezes, é um tipo de resposta que as pessoas precisam rapidamente, mas que, às vezes, ainda não tem a certeza, confiabilidade que teria, por exemplo, fazer uma publicação, né? Dentro, porque, às vezes, um projeto científico tradicional numa universidade demoraria mais tempo para ter uma resposta, mas teria mais rigor também, né? Bom, então, trazer uma outra atividade para vocês, para vocês interagirem, que é vocês compararem esses princípios do erro científico propostos pelo Robert Metron com a prática do desenvolvimento científico nos dias de hoje, inclusive, com o desenvolvimento científico industrial e a ciência reguladora. Então, assim, para vocês pegarem cada um daqueles princípios e mostrar assim, o ideal era isso, mas na prática está compatível, não está compatível, deveria ser outro princípio ou deveria ser, mas não está acontecendo na prática, por exemplo. Então, é para vocês refletirem um pouco e usarem esse esquema teórico proposto pelo Robert Metron para pensar na ciência hoje, né? Tipo, 60, 70 anos depois das teorias propostas pelo Robert Metron. Ainda é válido, né? Ou até que ponto precisaria mudar ou continua, né? Vamos exemplificar como? Então, para vocês trabalharem um pouco nesse caminho. Por fim, eu queria fazer agora uma ligação entre o que nós vimos com esse conteúdo do Robert Metron com o que vai vir pela frente. O Robert Metron, nesse inicinho da sociologia da ciência, alguns autores mais contemporâneos, eles falam que era um modelo muito linear de desenvolvimento. Essa ideia tem de que você tem o desenvolvimento científico, que ele vai gerar um desenvolvimento tecnológico, que ele vai gerar um desenvolvimento econômico, que aí vai gerar um desenvolvimento social e aí a sociedade, a qualidade de vida das pessoas vai melhorar, né? E aí, só financiar o desenvolvimento, só dar o dinheiro para as universidades, para os cientistas estudarem o que eles quiserem, que no final pode ficar tranquilo que vai ter melhor qualidade de vida para as pessoas. Por isso, existia muito forte essa ideia de que a universidade, de que os cientistas, eles deveriam ter pouca interferência, ou seja, não ter interferência de governo, porque para eles terem liberdade de discussão, de pesquisa, isso seria bom para o desenvolvimento da ciência. Provavelmente, vocês devem ter notado isso quando leram o texto do Robert Merton sobre a estrutura social, a ciência e a estrutura social democrática. Ele também leva um pouco para esse lado, dá para ver nas entrelinhas. Então, depois do pós-guerra, ou seja, depois que o Merton, daquele período que o Merton publicou, esses textos que vocês leram, houve um otimismo muito grande para a ciência e tecnologia, porque várias descobertas científicas que foram feitas pelo investimento em ciência e tecnologia durante a época da guerra, eles puderam ser utilizados para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, teve computadores, transplante de órgãos, energia nuclear, várias outras descobertas também. E com isso, veio minha forte essa reivindicação de autonomia da ciência contra o controle político, que falam assim, precisa de investimento estável a longo prazo para conseguir desenvolver a ciência. Só que a partir de 1970, começou a mudar isso, começou a ter muito questionamento social e político relacionado à tecnologia moderna e a essa questão do Estado tecnocrático, que é o Estado baseado no investimento em ciência e tecnologia. Porque aí você vai começar a ter acidentes nucleares, contaminações e derramamentos, vários outros impactos ambientais relacionados à tecnologia e também a identificação de que o desenvolvimento científico estava criando armamentos, estava degradando o meio ambiente, estava gerando valores que não seriam bem vistos pela sociedade, como a cobiça, desigualdade social e que, na verdade, precisaria de uma intervenção do Estado ou uma intervenção da sociedade para direcionar o desenvolvimento científico e tecnológico. quais são os motivos desse questionamento? Alguns deles, por exemplo, era de que a pesquisa básica, por exemplo, a matemática, física, química, eles estavam se tornando cada vez mais esotéricos, ninguém de fora desse grupo de cientistas estava conseguindo entender e aí as pessoas praticamente entendiam por que essas pessoas estão lá discutindo, fazendo, estudando isso, o que isso está trazendo para a nossa vida? É lógico que se a gente for pensar com mais cuidado, conversar com esses cientistas, eles vão mostrar toda justificativa, mas isso não ficava claro para a grande parte da população e também para a grande parte dos governantes, dos representantes políticos também, que não tinham a formação científica. Muitas vezes, a ciência e a tecnologia estavam sendo aplicadas a um benefício imediato, ou seja, as pessoas mais ricas, as empresas poderosas, o governo e os grupos sociais marginalizados não estavam se sentindo beneficiados por isso. E, além disso, muitas vezes, a política científica, por exemplo, de investimento, também estava envolvendo só cientistas, por exemplo, você vai lá na Cidade de Ciência e Tecnologia, o conselho era formado, que vai tomar decisão só por cientistas. Ou então, o interesse era dado por questões econômicas, o governo fala assim, ah, isso aqui vai ser bom para o desenvolvimento do país, vamos financiar pesquisa nesse sentido. Mas, e o restante da sociedade? Será que o restante da sociedade não poderia discutir e opinar sobre quais são as áreas que deveriam ser investidas, por exemplo? Bom, então, aos poucos foi tendo esse avanço da visão crítica, e aí é muito interessante a gente fazer essa articulação com os textos que vocês já leram, né, histórico, principalmente do Robson, que alguns atores vão chamar de Síndrome de Frankenstein, às vezes, assim, as mesmas forças que nós utilizamos para controlar a natureza, né, do desenvolvimento científico e tecnológico, elas podem acabar indo para trás e destruindo o ser humano, por exemplo, pelos impactos ambientais, pelas guerras, por exemplo, uma guerra nuclear que poderia destruir toda a vida na Terra, né, que é o que o monstro disse no livro do Frankenstein, falando assim, tu és o meu criador, mas eu sou o teu senhor, né, as pessoas perderiam o controle sobre o ritmo de desenvolvimento da tecnologia e não conseguiriam controlar como que a ciência vai se traduzir em tecnologia e como que ela vai se aplicar. E aí, isso vai se refletir em vários filmes, né, por exemplo, a gente tem o Parque dos Dinossauros, que é como que o conhecimento vai desencadear forças que depois a gente não vai conseguir controlar, por exemplo. E com isso, com todas essas críticas, vai sendo criado um ramo de pesquisa que é o de CTS, né, que seria a ciência e a tecnologia como um processo e um produto inerentemente social, um pouco com essa ideia de que a ciência e a tecnologia, por um lado, ela vai afetar a sociedade, mas que a sociedade também vai afetar o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Pode ser de uma forma boa, pode ser de uma forma ruim, mas que é importante a gente estudar como que isso ocorre entender nessas duas direções e para justamente a gente pensar qual seria a melhor maneira de fazer essa articulação entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Notem que isso é um pouco mais amplo do que aquele foco do Merton de pensar só na sociologia da comunidade dos cientistas, a gente está falando aqui de sociedade de uma maneira muito mais ampla, fazendo uma discussão muito mais ampla sobre o que se interessa para a sociedade também, no final das contas. Então, é isso que eu achei importante a gente fazer esse caminho assim depois do Robert Mehta porque é o ponto onde a gente vai partir para no texto das próximas aulas, no conteúdo das próximas aulas. Quando a gente trabalhar com Pierre Niborgue, com Bruno Latour, com outros temas contemporâneos de sociologia da ciência, vai pressupor que a gente partiu do Robert Mehta, que a gente foi passando por todas essas críticas desse período histórico que vocês já viram nos outros textos, até a gente chegar nesse momento como a gente está hoje e como a gente entende essas relações de ciência, tecnologia e sociedade. É isso, muito obrigado. Se vocês tiverem dúvidas ou comentários, podem entrar em contato, a gente vai ter os nossos momentos de interação e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado. Obrigado.